Thiago Seibotville enfrentará Stefanos Tsitsipas, número 11 do mundo e ex-terceiro do ranking, na segunda rodada do ATP 250 de Antuérpia, na Bélgica, torneio que é jogado em quadras duras cobertas. A questão que fica é, será que dá para o Thiago vencer a partida? Bom, é isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Com certeza não é uma partida fácil, o ranking mostra uma diferença bem grande de nível e de trajetória. Mas o Wilde já derrotou alguns tenistas de gabarito nessa temporada, Taylor Fritz, Karen Kachanov, Lorenzo Mussetti, que tem um estilo de jogo muito parecido com o do Tsitsipas e que vive uma fase melhor do que a do grego, principalmente se a gente pensar na fase do grego fora do Saibro, que não é nada boa. Ele, na verdade, não vem bem desde Roland Garros, não fez nenhum grande torneio, tem feito apresentações muito abaixo daquelas que levou o grego quase ao número um do mundo. Já que, se o Stefanos tivesse vencido Djokovic na final do Australian Open do ano passado, 2023, Stefanos Tsitsipas seria o número um do mundo. Hoje, ele não é nem sombra do tenista que já foi. Analisando o jogo, então, taticamente. Vai ser um jogo de dois tenistas que vão buscar o backhand do adversário. O backhand dos dois é o ponto fraco mais nítido de ambos. Mas o Tsitsipas tem um recurso muito grande que pode atrapalhar o Thiago, que é o slice de esquerda, que eu acredito o grego vai recorrer a todo momento. Porque o Thiago vai buscar acelerar com o forehand em cima do backhand do Tsitsipas. O Tsitsipas tem um jogo muito agressivo, ele joga muito em função do saque primeira bola, ele tem paciência para as trocas, mas mais nos games de revolução. No saque, ele vai para o saque para a direita a maior parte do tempo, mas também suporta as trocas. Inclusive, ele já foi um dos melhores sacadores do circuito, ele tinha um dos melhores números de saque até a temporada passada de toda a ATP. Para o Thiago vencer o jogo, para ele ter chance de equilibrar a partida, ele vai ter que jogar mais ou menos como ele jogou contra o Medvedev. Indo muito para o risco, sacando muito bem, forçando o segundo saque. A receita do que ele fez com o Medvedev. suportar bem os ataques no backhand dele e ser letal com o forehand. A bola sobrou no forehand, o Thiago tem que ir para a bola. Ele tem que ter paciência, não pode rifar as bolas, mas isso ele não faz mais há algum tempo. Mas, sobrou no forehand, ele não pode hesitar. Outra coisa que ele fez com o Russo foi subir para a rede mais do que ele sobe normalmente. E eu acho que contra o Tsitsipas isso pode ser muito útil. Principalmente subir no backhand do Grego, que já ficou redundante, é o ponto fraco dele. Backhand de uma mão, para quem nunca viu o Grego jogando. E, obviamente, o Thiago vai precisar estar com a esquerda firme, para suportar as trocas, para suportar os ataques. Isso também é redundante dizer. Todas as partidas boas que o Thiago venceu esse ano, o termômetro foi o saque e o backhand. Com exceção da vitória sobre o Fritz, as outras boas vitórias do Thiago, contra o Cachanov, contra o Musete, contra o Safiolin, ele teve muito firme no backhand e teve muito firme no saque. Então, são esses os dois termômetros dele. O forehand dele, em geral, está sempre em dia, ele não erra tanto por ali. A questão é que às vezes ele incomoda, às vezes ele não incomoda com o forehand. Depende muito do adversário e da calibragem. E da calibragem dele. Obviamente que o aspecto mental também é importante, o jogo mental, no caso. O Thiago tem alguns problemas de concentração e de motivação em alguns jogos. Mas, em geral, nesses jogos contra grandes tenistas, ele se motiva mais, se mantém mais concentrado. Então, eu acredito que esse vai ser um trunfo para o Thiago, né? Contra o Medvedev, em Xangai, o Thiago deu uma oscilada, mas foi uma oscilação não emocional. Acho que foi aquela oscilação de não conseguir manter o nível na hora de fechar os sets. Até porque o Medvedev é um cara que sobe o nível na hora do aperto. Mas, eu acho que nessa questão emocional, nesse jogo específico, não vai ser um problema para o Thiago, sei o que o Thiago viu. O nível do Tsitsipas é mais alto. Então, o jogo passa também por como vai estar o Tsitsipas, se ele vai estar apático, se ele vai estar a fim de jogo, se ele vai estar em boa forma, se ele não vai estar. E, se ele não estiver em boa forma, o Thiago vai ter chance e vai ter que cumprir a risca a um plano tático bem delineado. Eu diria que o grego é favorito ao jogo, com certeza, isso é bem claro. Algo como 60x40% em porcentagem, 65x35%, mas não é um jogo que entra morto. É um jogo que o Thiago tem as suas possibilidades e eu não ficaria nem um pouco surpreso se o brasileiro saísse com a vitória. A vitória que daria classificação para o Thiago para a terceira quartas de final da temporada, já que ele fez quartas no Rio Open e no ATP 250 de Kitzburrell, e seria a quarta quartas de final do Thiago, que além dessas duas, foi campeão do ATP 250 de Santiago em 2020. O jogo vai ocorrer às 13 horas de amanhã, quinta-feira, dia 17 do 10. Infelizmente, não teremos live, porque eu estarei em Campinas para acompanhar presencialmente o Challenger de Campinas, e para o encontro do Alenzão, que vai ser também em Campinas, no sábado, às 8 horas da manhã. É isso aí, deixem o seu like. É isso aí, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e hypem o vídeo, se possível. Valeu, um abraço a todos.